No peca, hoje, em Carrossel. A senhora está interessada em comprar esses vestidinhos de boneca? Não sei não, não foram bem feitos não. Olha só, dá até para ver a costura. Ai, até aqui, fi. E aí, como foi? Conta, conta. Deu tudo certo? Conseguiram vender? Ué, cadê a grana? Todas as emoções e brincadeiras desta turma, de segunda a sábado, às 19h05. Carrossel.